Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou lhes falar dos meus favoritos para cabelo. Mas bem gente, antes de eu começar aqui a mostrar-vos as coisinhas, vocês já subscreveram o canal? Não? Tem 5 segundos para fazer isso. Tá ótimo! E se eu não me já seguem? Não me seguem gente, eu estou sempre a partilhar coisas ao convosco, inclusive estou sempre a perguntar ideias de vídeos. Eu vou começar por cuidados básicos e xampu. Eu tenho caspa e não é pouca. Portanto, para mim o H&S funciona na perfeição. Este por acaso é o clássico, mas eu uso vários. Não sou muito esquisitinha com os cheiros nem nada. É tipo, H&S tira a caspa, tá bom. Assim, eu não uso só este xampu. Mas no meu cabelo, aquilo que eu gosto mais e que funciona melhor comigo é o H&S, porque lá está, tem muita caspa e este xampu realmente funciona para tirar a caspa. Eu gosto bastante dele. E depois, de condicionador, eu gosto de várias, eu uso várias, mas eu tenho ultimamente utilizado este aqui da 3M, o Perfectly Undone. Perfect start for a flowing, wavy look. É assim, meu cabelo não é wavy. É liso, como vocês estão a ver. E não, eu não passei nada no meu cabelo. Meu cabelo é assim, como vocês estão a ver. Basicamente, ele diz que é daqueles condicionadores que deixa o cabelo mais leve, estão a ver? E que dá textura e tipo, flowing e não sei o quê. Eu realmente, eu acho, eu sinto que ele deixa o cabelo um bocadinho mais leve. Pode ser na minha cabeça, não sei. Mas eu sinto que realmente é daqueles condicionadores que vocês passam e ele é bastante softzinho no cabelo e que depois vocês, tipo, lavarem isso. Ele está assim, suavezinho e soft e... flowy. Portanto, sim, eu gosto bastante destes, mas para ser sincero, eu não sou muito escrita com condicionadores. Eu gosto deste, gosto dos da Pantene, mas... Mas neste, precisamente, eu tenho gostado bastante deste. Ainda na onda de cuidados, tenho este óleo de argão da Cien, que é da marca do Lidl. Ele é o Argan Oil Elixir, para cabelos normais, hidratante, nutritivo, fortalecedor e diz que não deixa o cabelo oleoso. Eu ainda não usei muito, como vocês estão a ver. Mas eu gosto muito dele. E, por acaso, devia aplicar agora um pouco nas pontas. Eu só aplico nas pontas porque eu tenho o cabelo um bocado oleoso, tipo, mais ou menos de meio para cima. Se bem que eu disse que não deixa o cabelo oleoso. E eu acho que não. Pelo menos nas pontas, ele seca bastante rápido e, tipo, o cabelo absorve muito rapidamente o produto. E não sinto que fique, tipo, oleoso nem pecanhento. Ele fica, tipo, suavezinho e solto e eu gosto muito dele. Ainda na questão de cuidados, mas estes já são os cuidados diferentes, temos shampoo seco da Batiste. Quem não conhece este shampoo, pelo menos esta marca, não tem sede de shampoo específico. Mas eu experimentei vários cheirinhos e eu gosto de todos. É assim, este não é o meu cheiro preferido. Este aqui é o Tropical Coco Exótico. Eu não gosto de coco, não gosto de cheiro a coco, não gosto de sabor a coco, não gosto de nada de coco. Eu, quando comprei isto, não reparei que isto era de coco. Não adoro o cheiro inicial porque lá está. De cheiro a coco, mas para quem gosta do cheiro a coco vai gostar deste. Já tive um que é com cheirinho floral que eu gosto muito. Tem vários cheiros, tem vários tamanhos, tem este assim grande e tem outros mais pequeninos. A Batiste vocês encontram alguns na Primark, mas a maioria deles eu tenho comprado na Maki Beauty. E isto é tipo um life saver. Estou a ver como vocês, sei lá, estão tipo há 3, 4 dias sem lavar o cabelo. Não tem tempo para lavar o cabelo. É assim, eu não lavo o cabelo todos os dias. Eu lavo tipo dia sim dia não ou tipo 2 em 2 dias porque não convém lavar o cabelo todos os dias. E eu pessoalmente sinto que o cabelo fica mais fraco se eu fizer isso. Pode ser da minha cabeça. Se eu tiver por exemplo 3 dias sem lavar e só vou lavar no dia a seguir. Porque quando eu tenho tempo ou qualquer coisa assim eu no terceiro dia sinto que ele está a precisar de qualquer coisinha porque está a ficar muito oleoso aqui. Eu venho com este shampoo e ele resolve tudo. Dá um aspecto mais limpo e menos oleoso ao cabelo porque realmente ele tira a oleosidade. Ele dá volume ao cabelo. Ele fica assim mais volumoso e dá um cheirinho muito bom. Portanto, já, eu adoro este produto. É uma salvação para o meu cabelo quando está num dia mau. Não podia deixar de falar de um protetor de calor. Este é o da Pantene. Ah, ok, é só diz protetor de calor. É que isto tem várias línguas e eu não sei. Não foi comprar no continente nada. Isto foi comprar no Euro a vantagem porque eles às vezes têm coisas assim destas assim. Conseguem acarrar tipo por um euro. E se eu adoro porque ele está aqui. Eu gosto bastante dele. Ele tem assim um coisinho aqui que tranca. Portanto, é fixe para ouvir a viagem. Eu não confio muito porque eu tenho sempre medo que isto abra. Ele não é assim nem muito grande nem muito pequeno. Tem o tamanho ideal no caso de vocês que gostarem de levar para a viagem ou querem ficar com ele em casa. E eu sinto que ele protege bem o meu cabelo do calor. Eu não tenho muito a dizer. Eu não sei avaliar muito bem o portetor do calor. Mas eu sinto que ele faz o seu trabalho. Dá ou sim. Eu quando aplico parece que sinto um efeito refrescante no cabelo. Eu não sei explicar. E realmente parece que o ferro desliza muito melhor pelo cabelo. Que o cabelo não fica tão pegado ao ferro. Laca. Eu adoro esta laca da Cien. Esta é a laca para o cabelo com volume. E tem uma fórmula enriquecida com queratina. Confere um volume extraordinário para um acabamento ainda mais brilhante. Ele tem várias intensidades. Tem tipo de 1 ao 5. O meu é o 3. Eu gosto de tipo de 3 porque fica intermédio. Eu sinto que o 3 segura bem o cabelo. Dá um brilho bonito. Mas não deixa tipo aquele aspecto muito pesado de laca. Estão a ver? E eu gosto bastante. Já para não dizer que este não tem o cheiro de extremamente forte a laca. A laca tem o cheiro tipo de calor. Mas eu sinto que este cheira a laca sim. Mas não é um cheiro de extremamente forte. Utilizo tipo cada vez que eu faço assim. Penteados mais de janeiro. Ou o meu rabo de cabelo. Porque eu quando uso rabos de cabelo que eu fico o dia todo. Eu meto sempre laca aqui nesta parte aqui. Porque eu não quero ter cabelinhos a voar. E ele funciona. Ele dura-me o dia todo. Não fica com um aspecto de cabelo molhado nem com laca. Porque no rabo de cabelo é muito fácil de se acontecer. Mas não fica. Fica só com um aspecto brilhante que eu gosto muito. Portanto já. E esta laca é super baratinha. Uma escova. Eu podia falar-vos de imensas escovas. Porque eu uso várias escovas. Mas eu tenho esta aqui. Esta não é tão relativista. Podia ser. Mas não é. É tipo uma réplica. Whatever. Da Euro-Vantagem. Que eu gosto muito. Isto é ótimo para levar em viagem. Eu uso sempre esta escova de viagem. Já para não dizer que ela desembaraça muito bem o cabelo. Mesmo muito bem. Eu quando sinto que tenho o cabelo assim com mais nós. Eu adoro passar esta escova. E tira tudo. Eu acho super prática. Se bem que esta não é a minha escova diária. Eu tenho tipo uma escova normal de cabelo diária. Esta é mesmo aquela que eu gosto mais para usar em viagem. Ou então quando eu sinto que só outras escova não conseguiu tirar os nós todos. Eu venho com esta e tiro os nós todos do cabelo. O que para quem tem o cabelo liso com muitos nós. Dá jeito. Sim gente. Vocês podem pensar. Ah o cabelo liso não custa nada a pentear. Custa muito. Quando eu tinha o cabelo grande eu chorava para pentear o cabelo. Porque o meu cabelo faz imensos nós. Ele só tem pura e simplesmente o botão de ligar. É só fazer assim que ele liga. Ele acende a luz quando está a aquecer. E depois liga quando já aqueceu. Quando está a aquecer outra vez liga a luz. E por aí fora. E então. Eu tenho aqui esta pecinha aqui em baixo. Que é para vocês colocarem o ferro na mesa enquanto ele está a aquecer. Ou enquanto vocês precisam das vossas mãos. E ele tem aqui a patilhazinha. Que eu sinceramente não costumo usar. Porque eu costumo encaracolar o cabelo tipo assim. Faço assim. E depois fico tipo assim aqui a segurar. Esta ponta aqui é de tipo não aquece. Como vocês podem ver o ferro é bastante fininho. Portanto vai fazer uns caracóis bem fininhos. Mas eu gosto muito dele. Mas pronto gente. Foi este o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Ponham gosto se gostaram. Comentem a dizer qual é que é o vosso produto preferido de cabelo. E vamos agarrar aqui nesta Luna. Que está aqui a querer destruir tudo. Para acabar o vídeo. Olha ali. Olha ali. Que está ali. Que está ali sua pontinha. Estou chorando mal. Diz adeus Luna para acabar o vídeo. Adeus. Comentem a dizer qual é que é o vosso produto feito de cabelo. Se gostam por acaso algum que eu vos mostrei. Subscrevam-me para ver mais vídeos. E até o próximo vídeo. Tchau. Beijinho. Tchau. 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 Tchau.